Dona Socorro é apaixonada por arte e aproveitou a feira de Natal para apreciar o artesanato piauiense e adquirir artigos de decoração. São produtos de alta qualidade, muito rica, eu achei espetacular. Artesãos de diversas cidades do Piauí estão expondo suas obras na feira de Natal que acontece na Praça Pedro II. A Assunção, artesã há mais de 12 anos, veio de autos para comercializar seus acessórios e adorou essa iniciativa. É muito maravilhoso porque é um grande incentivo que o governo do estado do Piauí está dando para a gente. É muito bom a gente mostrar o nosso trabalho, o nosso produto e divulgar o nosso trabalho também. A feira de Natal começou dia 9 e vai até o dia 23 de dezembro na Praça Pedro II e faz parte da programação do Natal de Sonho e Luz. Uma ótima oportunidade para artesãos de diversas cidades do Piauí expor e comercializar suas peças. O objetivo dessa feira é dar visibilidade e comercializar os produtos do artesanato do estado, que é tão rico e tão diversificado. Então, nós estamos convidando a todos a participar dessa feira. Vão ter muitos produtos como bordado, crochê, opala, cerâmicas, biojoias. Tem uma diversidade do artesanato do nosso estado. E essa feira representa muito para os artesãos, porque depois de dois anos praticamente parados por conta da pandemia, nós estamos nessa retomada das feiras e eventos.